E aí galera, bem-vindos ao canal Amazon Prof. Nesse vídeo aqui mostrando já o S23 Ultra, que já está em minhas mãos, eu já coloquei, já configurei, falta só colocar o chip, e aqui a atualização de software já apareceu aqui para mim, a versão One UI 6.1 para o S23 Ultra, que ele coloca a inteligência artificial, quase igual a inteligência artificial, praticamente igual a inteligência artificial do S24, como vocês sabem. Então eu já vou colocar para atualizar, beleza? Aqui deu 443,95 MB, fazendo a atualização, ele vai demorar um pouco para instalar, mas está aí o celular zerado novamente, certo? Tela nova, bateria também, bateria foi por conta da, aqui já uma capinha nova para ele, agora todas as minhas capinhas são assim, ó. Eu estou gravando com um tablet, por isso que a imagem não vai estar muito boa, mas a partir de agora a gente vai começar a gravar novamente com o S23, beleza? Deixe seu like para você saber mais sobre o celular e tudo o que aconteceu em relação à troca da tela, acompanhe o canal, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sino de notificação, um abraço a todos, Deus abençoe, falou, valeu!